Oi, boa tarde, sou eu Fátima Romano, passando por aqui para trazer uma palavra para você. O profeta Isaías descreve detalhadamente em seu livro Isaías 46, o cerco da Babilônia e a retirada de todos os seus ídolos. Os carros e carroças que os transportavam rangiam e os cansados animais arqueavam sobre a pesada carga. Em contraste, Isaías diz que Deus carrega seus filhos desde o nascimento, versículo 3. Deus declara, até a vossa velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs eu vos carregarei. Cãs é cabelinhos brancos. Versículo 4. No texto hebraico, o contraste é preciso e intenso. Os carros e carroças estão carregados com o peso dos ídolos, versículo 1. Mas nós somos carregados em Deus. Ídolos são um fardo, algo carregado, pesado, versículo 1. Mas Deus com prazer nos traz desde o ventre, versículo 3. O Senhor nos fez, versículo 4. Nada poderia ser mais consolador, pois nosso Pai ama e cuida dos seus filhos. Ele promete, eu vos carregarei. E isso inclui todo cuidado, preocupação, que porventuras surjam no meio do caminho, durante toda a nossa vida, nossa trajetória. Então podemos permitir que Deus nos carregue e também os nossos fardos. Este hino de Anne Johnson nos desafia a experimentar o cuidado de Deus. Eu vou ler pra vocês um pedacinho da primeira estrofe. É quando os recursos em nós se esgotarem e as forças faltarem para não mais suportar as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Nosso trabalho é lançar sobre ele as as nossas preocupações, as nossas tristezas, decepções. O trabalho de Deus é preocupar-se conosco. Ele cuida de você. E o seu trabalho somente é descansar e confiar. Tem um cântico que eu gosto muito antigo que diz assim. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Pois um somente um seria muito para ti. É meu somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiver de esquisito uma decisão. Entrega tudo a mim. É meu somente meu todo o trabalho. É meu somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nessa tarde, mamãe, vovó, titia, descanse no Senhor. Descanse nele. Porque ele te leva as águas tranquilas e refrigidas e refrigidas e refrigera a sua alma. Amém? Bem que a Sueli poderia cantar essa música para nós, né? Com o som do piano e a sua linda voz. Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.